E aí, gurizada! Estamos aqui de volta no GTA IV, mandando aqui uns donuts estileira. É, beleza. Acabei com as minhas rodas. Nossa, como é que eu vou andar assim, meu Deus do céu? Caralho, tá sambando demais. Que tal não? Bom, eu tava planejando ir fazer uma missão com o Playboy X. Ó, levei um joinha negativo do Roman. Mas minhas rodas estouraram, né? Então, vamos aqui na Elizabeth. Depois eu vou lá na missão do Playboy X. Eu acho que essa missão da Elizabeth aqui é punk, mano. Eu acho. Vamos dar uma conferida. Eu vou lá na minha vida. Eu vou lá na minha vida. Eu vou lá na minha vida. Também, né? Como é que não vai brigar com essa criatura? É, eu acho que essa missão aqui é punk, mano. Essa missão aqui é big. Big time. Eu vou ter que ir lá. Ai, minhas rodinhas do meu Porsche. Uh, uh. Wait a moment. Excuse me. Uma breda. Como é que não vai brigar com aquela criatura, né, mano? Do jeito que ele fala. Shut up. Shut up. Deixa eu ver onde é que é esse lugar aqui. Ah, é na ilha, né? Beleza. É um pouquinho longe, né? A gente vai ter que passar pelo pedágio. Mas se eu não me engano, essa é uma missão um pouco complicada, tá ligado? Porque tem uns confrontinhos da hora. Se bem que, né, eu sempre fui acostumado a jogar o GTA IV no controle, mas essa série aqui eu tô fazendo no teclado e mouse. Eu tô curtindo mais jogar no teclado e mouse. Embora aquelas lives, aquela série de live streams que eu fiz, lá em 2013, eu tenha jogado no controle. Eu vou matar quem nunca fez isso. E aí, em cima, ó, lá na frente, Get Alive. Ele existe de verdade, né? E o nome original é MetLife. Seja lá o que for MetLife, mas aqui eles botaram Get Alive. Get Alive. Deixa eu jogar meu videogame aqui, cara. Que Get Alive o quê, rapaz? É a polícia dando esse estoquinho aí só pra assustar, né, ligado? Plup. Plup. Caralho, eu nunca tinha reparado nesse prédio aqui, cara. Será que é do FIB? Deixa eu ver. Não. Eu não sei o que que é isso aqui, mas é da hora, mano. E eu tentei encontrar aquele lugar lá que daria pra ver a... o Empire State Building e não achei, né, mano? E, obviamente, as proporções da cidade são completamente diferentes da vida real, então, obviamente, não ia dar certo aquele negócio. Mas tem outros pontos turísticos aqui. Tem o Flatiron Building em algum lugar. Eu passei do ponto. É tipo aquele prédio bem fininho que vai dando uma largada na medida que ele vai... Manja! Parece um triângulozão. Parece um ferro de passar roupa gigante. Pois é. Eu acho que tem nesse jogo também. Em todo caso, chegamos aqui na ilha, no hospital abandonado. No velho hospital. Seja lá o nome dessa porra. A gente vai recuperar a cocaína da Elisabetta, né? Vocês estão ligados que ela é uma traficante, né? Então, a gente tem que ir ali e recuperar a cocaína dela. E, se eu não me engano, é agora que vai acontecer uma parada bem legal do jogo, mano. Vamos ver. Uh! A coca da Elisabetta está em algum lugar dentro do velho hospital. Esse é o peixe escala. Importante direto da Bolívia, manito. Polvo puro. O melhor, mano. Você está na América agora. O melhor de tudo é feito aqui. Se o melhor de tudo é feito no México, ou Colômbia, ou onde, por que você vai correr pela briga? Diga-me isso. O redneckzão da porra. Mano, eu me lembrava de fazer essa missão de noite, cara. Engraçado. Tipo, eu achava que era obrigado a jogar ela de noite, tá ligado? Bom, vamos lá, né? Começar a eliminar os capangas. Por isso que é uma missão um pouquinho mais complicada, que tem uma caralhada de malucos aqui, ó. Não peguei meu colete. Vou começar snipando geral. Geral. Tem colátero nesse jogo? Não lembro agora, mano. Pá. Ô, louco, tiozão. Errei. O cara já saiu mirando na minha cara, mano. Que isso? Essa aqui é a arminha que eu vou usar pra essa missão aqui, mano. I see you. Vou chegar na... Eita. Quem? Quem? Onde? Onde? Tem um cara aqui em cima, né? Mirando em mim. Tem uns caras ali em cima. Ó, aqui tem uma arma. Que arma é essa aqui, mano? Ah, é a munição pra shot, cara. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou tentar não usar essa cobertura, cara. Essa cobertura é meio ruim. Eu não curto muito, tá ligado? Vamos lá. Eu sei que aqui tem uns coletes em algum lugar, mano. Meu Deus. Olha quanto cara. Os coletes é a prova de bullets. Eu vou precisar pegar porque essa missão aqui é um pouquinho punk, né? Não fico com mim! Colos, mano! Não fico com mim! Tem que cuidar que tem um cara logo aqui escondido em algum lugar. Acho que tá em cima, inclusive. É, tá em cima. Cadê esse puto, mano? O mapa tá apontando em cima, mas... Aqui, ó, o colete é pra... Não, não é colete é pra aula de bala, se confundir. Mas vai ter um em algum lugar, tá ligado? Onde é que tá esse puto, mano? Isso aqui tá parecendo início de... Início de partida do Battlegrounds, mano. Vai dizer. Ó, aqui em cima tem algum cara, mano. Obrejinha é 4x4 aqui. Talvez isso não aparece, mano. Que da hora, tio. Eita, eita. Aqui, ó. Cai, otário. Mano, o Nico fica dando uns berros muito desconexos, tá ligado? Cadê você? Cadê você, amiguinho? Tem uns caras aqui em cima, ó. Tome. Tem mais uns caras aqui, ó. Puxar shotgun. Cadê a minha shotgun? Aqui. Aqui na frente eles estão. Onde? Onde eles estão, mano? Cara, esse mapa engana... Esse mapa engana demais, cara. Você é meu, motherfucker. Como assim, cara? Você encontrou o que pertence a Elisabetta. A coca está em cima da mesa. Mas primeiro eu vou me livrar desses caras aqui, mano. Peraí. Pegar esse coletinho da hora. Nossa, eu me lembrava dessa missão ser muito mais difícil do que ela tá me parecendo agora, mano. Engraçado, né, cara? Olha, 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 olha. Tem um carinha ali. Deixa eu me livrar dele, mano. Não existe mais nada. Ó, filho da puta. Oh, oh, oh. Nossa. Uhul. Câmera confusa da porra, mano. Cadê o próximo carinha? Esse tá em algum lugar aqui. Cadê você, amigão? Cadê você, amigão? Oh, 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 oh. Mano. Aqui tá ele. Tome. Beleza. Caiu que nem um saco de batatas. Vamos lá, então. Pegar essas paradas aqui rapidão. Ó, já tô perdido de novo, mano. Meu Deus do céu. Pegar a munição dos caras aqui. Não, não vou trocar, não. Vou continuar com essa arma. Agora vai dar treta, hein. Eu tenho essa coisa. Você sabe de onde o calor está chegando? Eu acho que estou mais perto, né? Ou tem mais um capítulo para falar, então. Caralho! Falando de caras de batatas, eu acho que eu tenho companhia. Eu tenho que ir. Parece que nós temos companhia. Nossa, agora vai ser punk de sair daqui, mano. O problema não era os maluquinhos, mano. O problema é o policial, mano. Esses aqui são punk, ó. Ó. Tudo armado até os dentes. Vou até trocar de arma aqui agora, né, mano? Ó. Ó, isso aqui é, ó. 762 da massa. Viu? Peguei a AKM aqui no Battlegrounds. Só que eu tenho que avançar com cuidado, mano. Não quero virar peneira, não. Ó. Onde é que é o caminho, mano? Aqui. Pra qual lado eu vou? Tá. Tem uns explosivos aqui, mas eu acho que não vai ser necessário não, mano. Se olha lá. Dá esse capa 1 aí, mano. Tamo no popote. Capa 2, na verdade, né? Ô, ô, ô. Não consigo me livrar desse helicóptero aqui, mano. Então, vamos primeiro se livrar desses caras aqui. Ô, louco. Meu Deus do céu. Chegou a SWAT. Meu Deus. Tocou um cruzers. Vem cá, vem. Aê. Tem que cuidar com esses reloadings aí, mano. Ó. Agora sim, agora sim. Três estrelinhas. Lotado de maluco aqui, mano. Pô, podia ter um carrinho melhor, ó, mano. Podia não ter estourado aquelas rodas do meu carro lá, mano. Os pneus. Vambora, vambora, vambora. Quero escolher um desses carros. Tá. Acho que eu tô bem, né, mano? Vamos lá. Eu vou de caminhãozão, mano. Caminhonete, velho. Com licença, amigão. Ai, meu Deus. Abre logo essa porra. Vai, 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 vai. Adeus, otários. Próxima parada agora. Deixa eu marcar um lugar aqui pra eu me esconder. Deixa eu ver. Ah, vou marcar ali, né? No meio ali, mano. Ó. Aqui, ó. Times Square. É ali que eu vou me esconder. Vai vendo. Vou me esconder no lugar mais escandaloso da cidade. Tirar a musiquinha, né? Pra evitar problemas. E sair da frente civis. Mano, vocês veem a diferença, né? O... Sem querer sair comparando, né? Mas... A polícia no GTA V, ela vai pra cima de ti mesmo. Ela prevê teus movimentos e vai em ti. A polícia do GTA IV, não. Eles não conseguem. Eles não conseguem prever teus movimentos. Eles não sabem pra onde tu vai virar. Então, o carro deles não vem pra tua direção. Necessariamente, entendeu? Por exemplo, se eu cruzar com uma polícia agora, vai acontecer que nem antes, né? Eles dão uma viradinha no carro, mas não jogam o carro deles pra cima de mim. Como se previssem onde eu vou, tá ligado? Ok. Para, 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 para. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo, né? Ah, não deu tempo. Putz. Meu Deus do céu. Polícia. Oh, não. São os policiais. Eu me lembro de uma cena do filme lá. Qual filme agora, mano? Super Badge. Tá ligado aquele filme Super Badge? Tem uma hora que a polícia bate na... Na casa dos caras e fala Oh, não. São os policiais. Nossa, quando eu era adolescente Eu acho que eu dava muita risada dessa cena, mano. É um filme pra adolescente mesmo, né, cara? Todo adolescente ama esse filme. Super Badge. McLovin. Tá, vamos lá. Vou seguir reto aqui, ó. Sair do círculo. Que tal, hein? Que tal? Cadê os policiais? Se eu saísse do carro, eu acho que ia sair mais rápido. Eu lost the heat. Onde você está? Chiais, pai. I'm with some fuckers in the way. Get in on, Igor. This is some strange shit. É agora, hein? Amigo. Vocês vão ver quem vai aparecer. Dá pra vir por aqui? Dá. Acho que dá, né? Engraçado. Essa ponte aqui tá meio... O GPS tá meio estranho. Não, não. Tô indo pelo lugar certo. Tá certinho. Olha que coisa bonita, cara. Algonquin. Manhattan. Qual dos caminhos é agora, mano? Beleza. Olha que bonito. Ó. Caralho, o jogo tá bonito, mano. Esse mod realmente fez uma boa diferença, hein, cara. Vou te dizer pra ti. As cores estão bem legais. Ó, vamos nessa. Eu acho que essa parte aí fica bem mais cinzenta do que tá agora, tá ligado? Essa parte aí a gente sempre se esborracha naquela parede ali, né? Eu não, cara. Eu freiei. Eu freiei com muito cuidado. Aí, chegamos aí. Eu não sei nem por que eu fiz uma marcação, né? Nem precisava ter feito. Tô viajando. Eu não sei nem por que eu fiz uma marcação, né? Eu não sei nem por que eu fiz uma marcação, né? Eu não sei nem por que eu fiz uma marcação, né? Eu não sei nem por que eu fiz uma marcação, né? Eu já estou com muito preocupada. Hey, you know, you could have gone down too If you weren't so useful You fucking bitch Nico Hold on, you mean the city going let us off just like that? Not now, go on Well, my employers need the help of a guy like Nico The office is in Algonquin I'll call you You know, as in when we need you The coke, please Choking me for telling Elizabeth So she now get our cocaine in her Tá aí Quem lembra dessa mina? Agora vocês lembraram, né? Todo mundo já sabe, né? Tá, Michelle do início do jogo Na verdade é uma agente do FIB, né? Tava aí vigiando o Nico Bellic Que foi, Roma? Que foi, Roma? Porra Porra, mano Qual é que é a tua, cara? Deixa eu fazer meu trabalho aqui, cara Mas então, né? Ela era uma agente aí, undercover Por isso que ela era toda estranha lá no início Ficava fazendo umas perguntas estranhas pro Nico Bellic E por isso que ela aparece lá no GTA V mais tarde Né? No prédio do FIB Lá interrogando o maluco Foi muito legal ver uma personagem Que não parecia ser tão importante Que isso, mano? Roubo de carro ao vivasso aqui, véi Oh, louco Oh Vamos ver, vamos ver se ela vai conseguir Vai roubar o carro de novo Se liga Essa era pesada, hein, mano Essa é aquela mina briguenta da escola Oh, louco, mano Que isso? Vou chamar a Maria da Penha, hein, mano Que isso, rapaz Caralho O cara briga, hein, mano Uh Nossa, que bocão Chute no cu Porra, não vai interromper isso, Brucey Não, 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 não Caralho, mano Olha a vida real aparecendo aí Acontecendo diante dos nossos Blah, blah, blah Diante dos nossos olhos Tem um meme, né, cara Tipo, não é bem meme É uma, é É uma polêmica Na vida real aí De que Homem, obviamente Você não pode bater em mulher É, ele vai preso Só que se a mulher bate nele Polícia faz vista grossa Vocês não viram a frase Mano, funky Olha só Essa, essa palavra Esse nome tem múltiplos significados, cara Múltiplos significados Bom, como poderia eu escolher um nome de canal Que não fosse, né Culto Como esse, na verdade Bom, chega de besteira Vamos aqui no Playboy X Fazer a missão disponível A primeira missão do Playboy X, na verdade Que que é? Sai, sai Sai pra lá, já entreguei a coca Mas, mano Como eu tava dizendo, né Foi bom ter um É, rever um personagem Que não parecia Tão importante No GTA A gente reviu, né A Michelle lá no GTA V E confirmou também Que ela continuou trabalhando Pros caras Foi bem interessante, mano Então vamos lá Fazer a missãozinha do Playboy X E é lá em Algonquin, né, mano Então a gente tem um caminho Meio longo pela frente, eu acho Vamos lá Mano, eu tô me sentindo Trevor Nesse caminhonetão aqui, véi Chegamos Vamos dar uma conferida no AP dele Hey, what's up, money? Hey Come on Ladies, give me a few minutes Business calls This is my time Look at it All them tiny ants down there Man, shit is crazy So I guess you do okay Yeah, okay But, uh, what about you? What motivates you? Hmm Well I need money This pays I can do it I don't care if I live or die And I'm looking for someone Someone special Yeah Yeah, you could say that So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys Build an army But in my work, people change Money changes people Not me I'm still a hustler from these streets And I heard good things about you Okay But I'm warning you I'm not low budget Do I look like I live low budget, dog? Yo, play up Fuck you, one There's someone here for you Dwayne or some shit I don't know Motherfucker got out? Damn My dude What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would've laid on a party Got some freaks out Shit I called Couple of times Man, hey Dwayne This is Nico Nico Dwayne Forge Taught me everything I know Not everything So, hey, man Where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off I'm out I'm back We keep on rolling You say we? Yeah, we Unless you two fine What? Your silk sheet? Fancy dress wearing life too big for me now? Oh, hey Now, I ain't saying that You know what's mine's is yours You need help? Just holler Hell This Slavic motherfucker any good He can help you You know I do anything I can Uh, but right now We gotta roll Give me one second Ain't folk quick to forget Hmm Some folk Yeah That's the truth Where did you get out from? Preschool Okay Okay Duane We gotta roll Please Make yourself at home Hell This is your home There's a jet money There's a jet money There's a jet money There's a jet money All right You heard of Yousef Amir? Big real estate developer? I don't know I've heard a lot of names since I got here This guy's a big developer Are you and him having meetings about how to run the city? Not yet But I got an idea about how me and him can get friendly Some Italian dudes have shut down his building site on some union bullshit They all up in the place Strapped to their fronts with hard hats on and shit Won't let nobody get near What are you suggesting we do about it? You're gonna go in there and get them mafia types off the site Meantime, I'm gonna tell Yousef how good we've been to it That cat in me is gonna be tight as two cellmates on lockdown after this What's in it for me? I'll give you what you're after Cold, hard cat Is that what you're chasing, right? Amongst other things I don't know how good your plan is, though, playboy If I get rid of the guys on the site, then won't there be more? If it's a union problem, doesn't that make it bigger than a few guys with guns? Shit Union is just another word for mafia These cats is looking to squeeze our boy, our man, for dollars Just because he ain't from here When we fuck they people up They'll realize that he ain't a cat to be messed with And they'll back off, okay? Shit Yousef is from Dubai He's an African And he's coming to Liberty City to make it big It's my duty to watch this cat's back My ancestors came from Africa Now he's coming out a bit later Me and him could be cousins, shit I think you might want to look at the map, playboy Dubai isn't in Africa Shit, it all the same Africa, America, Dubai It doesn't matter We're brothers Spiritually I mean And that's the important bit This GPS aí Me mandando dirigir bem certinho Não tem problema não Eu pego as contramão mesmo Eu nunca olhei o GTA IV com esses olhos, cara Observando os lugares Tudo so beautiful Bem legal aqui, mano Observando as fachadas dos prédios Sabe? Eu faria a mesma coisa se eu jogasse o Watch Dogs 2, por exemplo Que parece ser bem rico, né? O mundo, né? De San Francisco lá Eu não cheguei a zerar o jogo nem nada Só joguei o comecinho, né? Eu postei no canal Mas parecia ser muito legal, assim Todo mundo, assim As fachadas, os prédios Tudo bem feitinho, cara Os jogos estão cada vez mais bonitos O bagulho vai ser... O que, mano? O bagulho vai ser louco, louco demais Já fui com a arma na mão Eu acho que a missãozinha é da... Da hora, hein? Ele pegou o Sniper antes de entrar no carro, né? Eu precisava encontrar um gato como você Um maluco maluco que não tem medo de levar as fachadas Sim, bem, eu preciso de dinheiro, então você está em sucesso Você vai pôr alguma coisa lá, cara Eu vou te torcer A missãozinha de Sniper, show Vou até fazer uma thumbnail aqui, cara Será que eu consigo fazer uma thumbnail da hora? Será? Já tem a thumbnail Faz uma cara feia aí, Nico Pena que não dá pra mirar Pra fazer ele parecer, tá ligado? Bom Vocês virão o resultado mais pra frente Matar os carinha aqui Tinha um gordinho bem fora de forma Ó, esse aí, ó, mano Uh Adiós, gordinho Tem mais um logo aqui, ó Em algum lugar Cadê, cadê? Tinha visto Aqui, ó Aqui Perdidaço Olha isso Olha isso Falta um Tá apontado aqui pra baixo Não tô conseguindo ver aonde Aqui está ele Ó, perdidaço também, mano Faz a menor ideia do que está acontecendo Cai no carro, cai no carro Não disparou o alarme? Porra Olha aí, ó Fazendo mais uma thumbnail Vai para o canteiro E encontre o primeiro líder sindical Deixa eu fazer uma thumbnailzinha lá Aqui, mano Quando eu terminar, eu continuo Beleza, rapaz Sente só Todo o profissionalismo E o cuidado Fazer as thumbnails mais bonitas Desse YouTube, meu Deus Então vamos nessa Encontrar lá o cara, né O líder sindical Vou a pé, né, mano Não sou preguiçoso Um pouco Já caiu caminho agora, mano Vou pular aqui, ó Dá pra pular? Ó o cara aqui, mano Nossa, vai varrendo mó e boa, véi Mó tiroteio O cara varrendo Tranquilão Eu não tenho mais munição Ah, tenho sim, cara Ó Ó, louco O que foi isso? Caralho, essa deslizadinha Mano, vocês viram essa deslizadinha, cara? Sabia que era possível essa porra Nossa, que loucura Agora eu não vou conseguir mais repetir essa porra Caralho, os caras mó armados aqui, mano Que isso? Vem, vem, vem Vem, vem Meu motherfucker, caralho Essa luz tá me ofuscando, mano Tome Subi aqui direto Vem me pegar, vem Bando de cuzão Selecionaram a minha, show aqui, né, mano O que tá acontecendo? Ok, eu não pedi isso, né Vai dar certo isso? Não pegou nem isso Agora vai Ó lá, ó lá É, beleza, tá valendo Vem cá, cuzão, vem Vem, gordinho Não, não tá funcionando isso aqui, mano Sai do cover, sai do cover Sai, sai Quem precisa de cover, mano? Nossa, esse era civil Pobre civil, mano Esse cara era civil, velho Vamos lá, detone o próximo líder sindical Pegar a K47 aqui, né, mano Eu vou ter que avançar por aqui Fica no chão, cuzão Vamos lá Tá, os caras tão fugindo Tem que dar um corridão, mano Só pegar esse cara aqui Vem cá, gordinho Vem Fica no chão Pera, pera Tô bem de vida Tô bem de vida Caralho, eu vi um cara pulando ali no canto Vem cá, vem Mano, tem um acaralhado de maluco, mano Agora é a hora da granadinha, né, mano Peraí Vai, vai, vai Bem certinho Mano, como é que funciona agora com o helicóptero? Os caras foram embora ou qual é que é? Não, o cara tá aqui ainda Peraí Fica aí, gordinho Fica aí, gordinho Acabou? Já era, hein Eu achei que o cara tava indo embora no helicóptero I got rid of all the union problems on this site As you can see, this place is going to need a cleanup before any workers come in You the money, son You says PA won't put me through to the cat But when they hear about this shit, they gonna start listening to Playboy You the money, son O Playboy X e o Dwayne são dois personagens bem interessantes Eles não têm, assim, uma presença muito grande na história do GTA Do GTA IV, no caso Mas eles são bem interessantes, cara Vocês vão ver mais para frente Vocês já conhecem, na verdade, né? Olha que legal essas estruturas Eu nunca parei pra prestar atenção nisso aqui, mano Olha que legal Mas, por enquanto, vamos ficando por aqui Esse episódio ficou longo, inclusive Olha só que legal, né? É bom de vez em quando um episódio longo Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se curtiram o vídeo, deixem o like E eu vou ficando por aqui, então Valeu por assistir Vamos só ouvir a última ligação aí Yo, money, eu aprecio o que você tá fazendo comigo Tem que terá tantos catos falsos lá dentro Você lembra meu amigo, Dwayne? Claro, eu só saí do pano Os amigos não pagam ele nem o dinheiro Sim, isso é o que ele fez Ele tem amigos todos os outros Mas ele viveu no passado Eu preciso de você ir ao o governo Greg Johnson project Over em Northwood Ele está pegando lá e precisa de ajuda Com alguma coisa Você assiste esse broke-ass? Eu vou enviar um papel seu caminho Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu não pagarei Paiado, cara Paiado, dinheiro Oh, meu Deus